É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, faz um sample de guitarra Esse é o Didi Chico, sucesso como o meu A vacina de copo, é por um final de caldo e secar Esse é o Didi Chico, parra, o Brasil é do mundo Esse é o Didi Chico, todo mundo, todo mundo Toma piroca novinha, ai, toma na buceta caralho Toma piroca novinha, ai, toma na buceta caralho Toma sua, toma sua pinha também Toma sua, toma sua pinha também Toma sua, toma sua pinha também Toquei forte na menina, que ela entrou em gestação Olha que bacana, o Chico vai ter o filhão Olha que bacana, o Chico vai ter o filhão Botei forte na menina, 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 Esse é o DJ Chico Parra, pra brincar pro mundo Esse é o DJ Chico, pra brincar pro mundo O DJ Chico, pra brincar pro mundo